olá minha galera aqui é o povoado de curralinho próximo a nossa São José do Egito a povoadinho aqui no interiorzão de Canebo que beleza é gente coisa boa né tá passando por esse sítio por esses apoioados pegando o serviço para botar nas telinhas aí sempre junto aí com a nossa galera essa galera boa essa galera sabia que tá sempre com a gente nos dando esse apoio dando essa força para a gente darmos continuidade ao nosso trabalho e estamos sempre se encontrando aí nos vídeos de dia a dia é isso aí então minha galera já deixa aí aquele like aquele joguinho bem legal e os comentários e a gente tá sempre nessas atividades nossas né e vendo essas belezas essas maravilhas que a natureza nos propõe é isso aí aí tá aqui tanta coisa boa gente tanta coisa antiga muitas casas antigas que a gente vamos ver é isso aí passando por essa povoado maravilhoso e hoje aqui nesse aqui no corralinho é povoado maravilhoso aconchegante gente tá aqui no interiorzão aqui já um grupo acho que uma escola tá um pouquinho destruída né tipo assim meio abandonado é isso muitos vidros quebrados já 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 destiorado assim mas vamos vendo vamos dando continuidade aqui é o nosso trabalho vendo essas maravilhas coisas boas o que coisa boa eita que saudade eu saudade hein morava no sítio com meus avós meus papais eu que saudade muitas coisas né gente a gente ganhamos muito perdemos muito e dando continuidade ao nosso trabalho nosso dia a dia nas correrias e se pegando com o nosso pai poderoso que é ele que nos dá de tudo de tudo pra gente eita já falei muita coisa boa muita coisa muita coisa muito linda muito bonito da gente tá vendo pessoas que já viu muito isso aqui e hoje tá nas cidades grandes já não tá mais participando muito e muitos que não conhece já tá vendo também junto com a gente e muito maravilhoso eu tenho muito muito prazer gente muito prazer é muito satisfatório isso a gente tá sempre pegando esses trabalhos maravilhosos e tá sempre se encontrando com a nossa turma a gente tá sempre se encontrando né tá muito sempre se encontrando eu com vocês vocês comigo eu ensinando e aprendendo mais com vocês do que ensino é porque eu sou pequeno sou bem pequeno para ensinar vocês mas um pouco né vou passando botando nas telinhas aí agradecendo por tudo que eu aprendo com vocês também falou aqui já é uma a quadra né é uma quadra cobertura bem legal bom dia tudo bem ou para senhora muito educada aqui já tá passando e mandando aquele alô para nós viu para nós todos aí então sempre se encontrando né isso tá muito bom gente maravilhoso já escutando aqui é uma escola muito legal que tem aqui em Corralinho já vai escutando os gritinhos da garotada olha garotadazinha ali já na farra né aprendendo e se divertindo falou que legal que legal que legal né garoteta que beleza gente é muito satisfatório isso a gente trabalhamos e se diverte né isso é trabalho se diverte e tá sempre todo mundo aí em frente a escola linda já acabei de mostrar tem aqui já um paredão bem demolido que sítio é assim falou aqui é uma povoadinho a povoadinho para quem não sabe e para quem sabe também é é porque tipo uma cidadezinha bem pequenininha pequenininha certo é desse jeito galera é desse jeito mas aqui em frente à escola escola muito bonita muito decente aqui viu é bem legal aqui a nossa Corralinho certo beleza aqui é o zona escolares né para as crianças também tem uma venda legal aqui em frente à escola né que é para tá servindo os garotos e o pessoal da população e o pessoal da população falou é gente mas muita coisa antiga também pegar aqui mas de pertinho a gente tá vendo né aqui é um zarado para a terra fazer plantio plantio de batata água e cenoura milho feijão arroz e tudo né tudo um pouco falou é maravilhoso da gente que coisa linda que coisa bonita a gente tá sempre vendo essas maravilhas é isso é até aqui tem uns caminhão que aqui ó mas é bem antigão que tá ali cobertão de mato tá vendo só ó que coisa linda hein que coisa bonita caminhão esse aqui é um jipe o jipe muita gente não sabe o que é o jipe mas muitos também já vai ver se ela já sabe o que é que é que é né carro antigo um carro muito antigo falou aqui a traseira dele lá montada no caminhão e a frente no chão aqui mas muito lindo gente muito bonito mas na frente lá da frente do caminhão outra casa antigona já mas já tá bem cobertinha de mato já não dá quase para nem ver aqui né olha só gente que maravilha que coisa bonita aí obra da natureza né muito mato lindo é e o céu tá ajudando mais hein o céu tá uma coisa linda muito lindo muito bonito tá sempre pegando esses trabalhos aqui gente e aqui é mais uma acho que uma moenda de engenho não sei ali certo aí tá aqui beleza que coisa boa tá sempre passando por esses apovoados por esse sítio por esse pessoal maravilhoso ali já tem um gadinho também né acredito que dos proprietários aqui o vizinho aqui do povoado né carro de boi eita carro de boi já andei muito mas meus avô mas meu avô meu pai meus irmãos oh que beleza que coisa boa muita saudade muita saudade muita saudade saudade boa e maravilha gente que coisa boa né vamos continuando aqui caminhando e vendo essas maravilhas aqui muita coisa bonita que tem para a gente ver não é isso aí epa estamos sempre junto e misturado gente enquanto assiste já deixa o seu like aquele joinha bem legal deixa os seus comentários que é para fortalecer mais e mais nosso canal e a gente tá sempre junto é isso aí tá sempre junto e misturado lá mais na frente outras casa muito legal né muito legal bem antiga coisa bonita essas coisas antiga que a gente tá vendo e como que era antigamente né as construção bem diferente das de hoje em dia mas é muito bonita muito bonita e aqui se aproximando mais do povoadozinho de Corralim vamos vendo vamos chegando para perto aqui e para nós começar a ver o pessoalzão aqui batendo papo conversando se divertindo e com essa galera maravilhosa ver só essa murada aqui como já tá gente essa murada como já tá bem demolidozinha e ainda mora gente aqui ainda mora gente é muito bonita essa casa ali que tá por trás da murada ali que maravilha né gente orelhão aí na passada e ainda funcionando falou ainda tá funcionando aí ainda galera mamãozinho ali ó para saborear aquele mamão legal é isso aí ver só gente que coisa bonita essas maravilhas essas coisas antigas aí como era lindo como é como era não como é bonito como é maravilhoso entendeu coisa linda maravilhosa aqui até uma charretezinha ali de fazer as correrias é isso aí aí gente muito antigão muito antigo mas muito bonito tem ladrão ali já tá um pouco destruído mas mesmo assim ainda mora gente aqui é maravilhoso bom dia Eita é o Loló de Corralim eu pensava que era delito do Loló eita esse zeloló é um graça chega mandar aquele alô pro pessoal aqui chega que tá assistindo a gente aí fala aí o pessoal de São José do Egito quem tá dizendo é o galego do queijo galego do queijo é o zeloló é zeloló é isso primeira valeu meu garoto um bom dia fala que já tá ali agora opa já vou falar com o neto já vou já falar com o neto ali hehehe esse cara é demais hein gente é uma graça mesmo muito legal ele esse rapazão aí aqui as casas aqui mas tá mais um pouquinho abatida aqui na Corralim falou muita moto carro bem legal também e muita gente boa muitas pessoas boas muitas pessoas boas aqui nessa Corralim vamos aqui que tem uma senhorinha pedindo para a gente pegar ela na filmagem ali para ficar com o pessoal aqui nas telinhas né trancaram a senhora foi e é bom dia eita coisa boa né gente eu já venho aí viu eu venho agora aí vou aqui e já volto tá bom senhorinha ali pedindo para conversar um pouquinho né pegar ela na filmagem aí a gente já volta para ver ela ali senhorinha muito legal eita muito importante a gente tá pegando essas maravilhas aqui aqui é mais um postinho aqui da nossa nossa nosso corralinho nosso corralinho nosso corralinho próximo a nossa do Egito fica a 12 km da nossa do Egito falou essa povoada de corralinho é isso aí pega nesse trabalho gente que não tinha passado por aqui ainda né pela primeira vez mas muito bom muito legal da gente tá sempre vendo aqui essas coisas boas que tem vizinho aqui é o postinho de saúde falou postinho de saúde corralinho igrejinha muito decente muito legal muita gente daqui que tá viajando faz tempo que não passa por aqui já tá vendo né vendo aí a sociedade tá bem legal tudo calçadinho aqui tudo bem organizadinho tudo bem bonito falou aqui é a igrejinha de corralinho para quem já conhece para quem não conhece também falou é gente passando por aqui para botar nas telinhas aí para muita gente matar as saudades outros ficar com mais saudade ainda e assim o nosso dia a dia é desse jeito né é cheio de altos e baixos nós só temos mesmo a agradecer a Deus primeiramente e a nosso pessoal que tá sempre com a gente sempre junto e misturado e nos dando força para darmos continuidade ao nosso trabalho é isso aí opa que beleza que legal gente muito maravilhoso muito satisfatório tá sempre com os pessoal maravilhoso sempre é isso aí aqui tratorzão aí e já acabou de chegar da roça aí que tava fazendo o milho despopando o milho né desbuhando o milho é isso aí gente muito bom muito legal tá a zona muito decente aqui na chegada de curralinho vindo de São José do Egito essa casona aqui esse casarão fica bem na chegada falou chegada da nossa curralinho eita que maravilha gente que coisa boa você que ainda não é inscrito já se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações deixa também aquele seu like aquele joinha bem legal para fortalecer o nosso canal né curta compartilhe e tamo sempre junto e misturado e já agradecendo a todos valeu é isso aí minha galera e vamos que vamos e bora que bora com fé em Deus e Nossa Senhora que bora